O empurrãozinho para os primeiros saltos com vara é de um atleta olímpico e medalhista de ouro. O sargento Tiago Brás é quem dá as dicas para os cadetes da AFA que querem se aperfeiçoar nesse esporte. A vasta experiência que o Tiago Brás apresentou aí na última Olimpíada, né, então serve além de como um bom treino pra gente de uma inspiração. E haja inspiração. São eles, os atletas de alto rendimento da Força Aérea, é quem dão dicas e conselhos valiosos para os futuros pilotos, intendentes e infantes. No lançamento de disco, a sargento Fernanda Martins quem orienta na clínica. É muito legal estar aqui, estar repassando o que a gente aprendeu um dia pra eles. E tem um aqui que tem, se fosse seguir mesmo o atletismo no individual, teria eu acho que muitas chances de se dar bem. Nossa senhora, isso aí é realmente, vindo de um atleta olímpico, é realmente difícil da gente imaginar que alguém tão gabaritado e de um nível tão alto possa falar da gente. A gente realmente fica impressionado. Os olhares atentos tentam absorver um pouco do aprendizado na carreira dos sargentos Marilson e Juliana, ícones do atletismo de pista. É gratificante pra gente, né, porque ter eles como exemplo pra gente, que nós somos cadetes, então a gente vivencia boas dificuldades e são parecidas com a vida de atleta, né. Então é muito gratificante, dá muito orgulho de ter aqui e pegar uma experiência muito boa deles. Ah, tá sendo muito legal, né, muito gratificante pra mim falar do que eu gosto de fazer, do que eu fiz a minha vida toda, né, e passar esse pouco desse conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos de prática. Foram 27 anos e eu vejo o interesse deles, né, a curiosidade em saber o que eu fazia de treinamento, o que eu venho fazendo, o que eu fiz pra obter esses resultados, né. Então eu vejo o interesse deles também por isso. Pela primeira vez são realizadas clínicas esportivas entre os cadetes da AFI e os atletas de alto rendimento. Uma troca de experiência em que os dois lados saem ganhando. Eu aprendi já durante esses três dias que estou aqui com eles, muito. Eu acho que fortalece a gente como atleta, mostra que mesmo sendo profissões diferentes, o pensamento é o mesmo, a dedicação, a rotina, é o fato da gente ter que ter disciplina, ter que saber respeitar o próximo, ter que se respeitar. Então, assim, a gente tem vivenciado isso aqui, eu tenho tentado resgatar tudo que eu posso pra levar pra minha profissão, com certeza. Tem uma rotina muito parecida com a gente em termos de abnegação, em termos de dedicação em prol do esporte, e em dedicação principalmente em prol da nossa nação, né, em prol, em representatividade da nossa pátria. Então é bastante interessante ver esses exemplos aí de valores tão parecidos com os nossos, e a gente com certeza fica muito agradecido com a presença deles e é muito gratificante ter esse contato. No tatame, os cadetes aprenderam algumas técnicas do taekwondo. O professor foi o medalhista de prata, sargento Maicon, que ensinou que motivação pode ser o melhor ingrediente para a vitória. Isso serve pra motivar eles, fazer com que eles acreditam mais em si, que eles podem acreditar no objetivo deles, pra eles seguirem em frente e nunca desistir. Ao final da luta, os melhores cadetes tiveram o gostinho de colocar a medalha no peito. Deu pra sentir só a emoção dele também, né, ele também, ele transpareceu, senti muito orgulho dessa medalha, com certeza, todo o Brasil tem orgulho dessa medalha, e essa oportunidade de segurar, de portar ela no peito foi muito especial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.